Um homem transtornado agrediu uma senhora, uma idosa, um idoso, é um senhor, com um golpe de tesoura. Caramba, que violência, hein? É o Evandro que tem a reportagem? Coloca no ar. A polícia militar está em patrulhamento aqui no Jardim Verão, em Sarandi, porque de acordo com informações repassadas pela própria PM, um homem alucinado, transtornado, teria desferido golpes de tesoura em um morador, aqui mesmo, desse bairro, na Rua das Avencas. O homem teria saído para buscar uma luva com o vizinho, no momento em que o rapaz, que estaria alucinado, com uma tesoura, atacou essa vítima. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, encaminhado ao hospital com alguns golpes de tesoura pelo corpo. A polícia militar recolheu algumas informações com os moradores e está à procura de um homem de estatura baixa e forte, que estaria alucinado percorrendo as ruas aqui da cidade de Sarandi. A informação que chega para a gente é que houve as tentativas de homicídio, né? O motivo a gente não tem certeza, né? Mas, segundo relatos aí, foi por motivo banal. A vítima seria um idoso? Um idoso, um aposentado, um funcionário público de Maringá. A princípio, eles já foram vizinhos e parece que é treta antiga, alguma coisa assim. Agora, tenta localizar ele. Isso, a equipe está na diligência, né? Conhece ele, sabe onde ele mora. Porém, ele não se encontra na residência, né? E também, certamente, não vai voltar tão cedo. Mas a equipe está no encalço dele aí. Tá aí, aí a guarda municipal, a equipe da polícia militar, todo mundo atrás, né? E se alguém tiver alguma informação onde ele está escondido, né? Por favor, avise a polícia. Pelo que o guarda contou aí, né? Seria uma coisa antiga, briga meio de vizinho, né? E ele hoje acabou agredindo a pessoa com golpes de tesoura. Isso lá na cidade de Sarandí. Olha aí, atenção, daqui a pouquinho a reportagem. A justiça determinou que aquele atirador do açougue aqui na Zona 5, lembra? Que ele foi lá, não gostou do atendimento, saiu. Depois falou que ia atirar lá nos frangos que estavam lá sendo assados. Matou um pai de família que estava lá comprando ali a carninha para a família. Baleou outras pessoas. Então, lembra? Aquele sujeito vai sentar no banco dos réus. Zé Júri Popular. Vem comigo. Já, já a reportagem é a manchete com você, Evandro. Salsicha Notícia em primeira mão. Já tem data e hora marcada para o júri de Edinaldo Ferreira da Silva. O homem que atirou contra um açougue e matou um pai de família. Um pai que deixou sete filhos aqui na cidade de Maringá. Daqui a pouquinho, em primeira mão, nós vamos trazer todos os detalhes, só aqui no nosso Balanço Geral. Daqui a pouquinho, todas as informações, o Edinaldo vai sentar no banco dos réus. Sim, Edinaldo vai sentar no banco dos réus para responder perante aos sete jurados e perante ali ao promotor, à justiça também, sobre o que aconteceu ali. E aí, será que ele vai convencer os jurados que ele pegou a arma só para atirar nos frangos mesmo? Que na época foi essa a versão, né? Não, queria acertar os frangos que estavam assando lá na assadeira. Será que ele vai convencer os jurados que ele só queria acertar os frangos, hein? Daqui a pouquinho, você vai saber mais detalhes desse julgamento que já tem dia e hora marcada aqui no Fórum de Maringá. Vem comigo que agora eu tenho um recadinho para você da Joia Escapamentos. Precisa trocar o escapamento aí do seu veículo, colocar um engate, colocar... Diz que vai chover, agora tá. Trocar o limpador de para-brisa e muito mais. O lugar certo é na Joia Escapamentos. Eles têm o melhor atendimento e o mais qualificado aqui em Maringá. É mão de obra com garantia. A equipe é nota mil. Tudo isso com um preço justo que, ó, cabe no seu bolso, tá bom? E um detalhe, o escapamento furou. Joia trocou. São quatro endereços aqui na região. Duas lojas em Maringá. Tem ali na Avenida Mauá, bem pertinho do Shopping. Tem na Morangueira, pertinho do Colégio Rodrigues Alves. Em Sarandí. É na Marginal, na beira da rodovia ali. Alô, pessoal de Sarandí. Aí na Marginal também tem Joia. E lá em Marial, vem a saída para aqui da BAM, tá bom? Indo lá, não vai esquecer de falar um... Tamo junto, tá bom? Joia Escapamentos. Um abraço lá para toda a equipe. Tamo junto, hein? Olha a notícia de agora. Lá vem uma pancada na nossa cabeça, no nosso lombo. Começou a valer uma nova regra para o preço dos combustíveis. E com essa nova regra, o valor para a gente que vai abastecer vai ficar um pouquinho... Eles falam que é só um pouquinho. Um pouquinho mais caro. Mas como assim, salsicha? Um pouquinho mais caro. Que antigamente era assim, ó. Vamos colocar aqui, ué. 6,50,99. Aqueles dois... Isso, agora eles vão arredondar aqueles nove. Vocês acham que eles vão arredondar para cima ou eles vão arredondar para baixo? Hã? Vai arredondar para onde? Vão arredondar para cima ou ele vai 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 arredond